E o canal Lazinho com você vai te levar até a Pedra da Gávea. Vem comigo nessa aventura. Cercada por uma vegetação nativa exuberante, tem atraído tanto a atenção do público, assim como de pesquisadores e historiadores ao longo dos séculos. Sua face parece uma figura esculpida, e existem inscrições antigas em um de seus lados, que não poderiam ter sido feitas pela natureza. As origens dessas esculturas foram discutidas ao longo dos anos, mas ninguém ainda pôde provar quem as fez e o porquê. Sua exploração vem desde o século XIX. Alguns sinais do lado da pedra já teriam chamado a atenção do imperador D. Pedro I. Desde então, vários estudos e expedições foram feitas, mas nada de concreto foi provado até hoje. Existe uma teoria de uma tumba fenícia. Ela supostamente seria o lugar do enterro de um rei fenício. O centro de excursionistas brasileiros conquistaram a orelha direita da cabeça, que está localizada em uma inclinação de 80 graus do solo, um lugar muito difícil de se alcançar. Qualquer contratempo e seria uma queda de 20 metros, fatal para os escaladores. Essa primeira escalada do lado ocidental, embora quase vertical, foi feita virtualmente na unha. Há uma orelha direita, uma entrada de uma gruta, e que leva a uma caverna longa e muito estreita na largura, que percorre todo o seu caminho até o outro lado da Pedra da Gávea. Embora o Rio de Janeiro tenha uma alta taxa anual de chuvas, as inscrições ainda estão quase intactas. Mas alguns fatos levaram muitas histórias sobre a rocha. Dentre eles, a aparência de uma grande cabeça com dois olhos e as orelhas, e o local de um nariz, que tem cara de um homem e corpo de um animal deitado. A cauda deve ter caído por causa da ação do templo. A rocha, vista de longe, tem a grandeza dos monumentos faraônicos, Shambalajan. Shambalajan seria a capital de Ágarta, um vasto império subterrâneo que, de acordo com seus adeptos, teria milhões de habitantes e várias cidades subterrâneas espalhadas pelo planeta. Na planície de Gizé, há três entradas para Ágarta, localizadas no Brasil. Sete cidades no Piauí, Serra do Roncador, na Serra Azul, em Barra dos Garças, Mato Grosso, e outra na Pedra da Gávea, Rio de Janeiro, a qual teria um portal para acessar o mundo de Ágarta. Segundo a mitologia sagrada, das antigas culturas persas, há quatro estrelas guardiãs no céu sobre os pontos cardeais da terra e a Pedra da Gávea é protegida por elas. Alguns dizem que a rocha é protegida por poderes cósmicos independentes, que não pertence nem ao divino, nem às forças do mal conhecida pelos homens. Bom, todas essas teorias e o fato de que a rocha é campeã em número de mortes entre os caladores, suscitaram os suspeitos de que a tumba do rei Fenício, com todos os seus tesouros, realmente pode estar dentro dela. A taxa de mortalidade, que é explicada pela falta total de preocupação e alpinistas amadores, seria o número de vítimas da maldição colocada sobre aqueles que ousam violar o local do enterro do rei Fenício. Mesmo assim, ela ainda é um lugar maravilhoso para se visitar.